Bom aí né gente, questão 2 O Cristo Redentor, localizado no concorvado, encontra-se a altura 710 metros do nível do mar e pesa massa 1140 toneladas Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado É correto afirmar que o trabalho total realizado para levar todo o material que compõe a estátua até o topo foi Trabalho é a massa, gravidade e altura Trabalho então é 1400 vezes 10 a terceira quilos Vezes 10 vezes 710 Trabalho então é igual a 1140 vezes 710 Isso dá 80 mil 809 mil Vixe 809 mil E 400 Vezes 10 a terceira Joules ou melhor 809 mil E 400 Kilo Joules Tá certo Ou Tem um zero aqui ó Do 10 né Isso tá aí Está aí